Bom dia! Ele acorda, ele tá dando com a música Meu olho ainda não tá bom, gente Tá meio malzinho ainda, cara E eu não sei o que pode ser Se eu melhorar essa semana eu vou ter que ir no médico Pra ver o que foi Porque foi depois de minha crise de alergia, sabe? De ficar espirrando porque eu fiquei arrumando armário Fez essas coisas do outro apartamento pra cá E aí ficou muito alergia à poeira Muito alergia à poeira Enfim, também tô adorando os comentários de vocês Falando sobre... Dando dicas porque no último vídeo que eu postei O Davi tava se coçando muito E ele aqui, gente, nesse apartamento Tem muito mosquito Muito mosquito demais Mas eu estou vendo ela aqui agora Filho da mãe Eu peguei mosquito Enfim Então, pra gente... Uma dica que me deram foi colocar Vicky em cima da feridinha, né? Da picada de mosquito Me deram a dica de colocar um pote Uma vasilinha Um copinho com vinagre No ambiente Porque os mosquitos vão lá e morrem Enfim, cara Aqui é muito ruim Acho que a única coisa, assim, de negativo aqui É o fato dos mosquitos atacarem E não tem o que fazer Eu devia ficar todo picado, cara Antes de me picar, assim Porque... Tadinho Parece que só vão nele Ai, a gente vai tentando Já teve um legopediato Perdão De manhã cedo é sempre assim Sejap, sejap, sejap Enfim Mais um dia com vocês Espero que vocês curtam Aproveitem comigo E é isso, gente Vamos embora Estamos aqui na Tacadão 13 Do Up Town Tem muita coisa, gente Olha só A gente vai almoçar aqui E eu não conhecia Cara, tem muita coisa Olha, tem os negócios de vaso Gente, R$59,00 Muito barato Ai, Dani Aqui que eu vou comprar seus cabides Se bem que tá R$3,5 R$5,90 E aqui também Aquele de acrílico Gente, que eles são muito baratos Aqui Cabides? Tá caro Não, esse tá caro Mas tem que ver o preto Que é o básico Ó É o preço lá de Do céu da cidade R$2,59 No Atacado A Atacada é Dois unidades Essa é mais de R$300 Dá R$2,39 Porra Não, a partir de Dois unidades do É R$2,39 Ah, sim Então, não tá caro Quer levar? Vamos lá Não, vamos almoçar primeiro Ai, eu preciso Comber pregador lá pra casa Urgente A gente tá pedindo Dois e R$2,79 R$2,79 A unidade? É, isso aqui Ah, é aqui Ó, o potinho que eu mostrei pra vocês Lá no vídeo Esse aqui Moça, você pode me ajudar? Conta isso aqui Sabe? Vamos comparar o preço Pra Leroy eu paguei R$29 Muita gente no vídeo falou que eu paguei caro Vamos ver quanto é Tem muita coisa Eu não sabia R$24,90 Obrigada R$5,90 Tá, R$11,90 Gente, assim Eu adorei o que eu comprei Porque eu achei de boa qualidade Não que isso não seja Mas pra vocês verem aqui Realmente varia o preço Lá na Melamedia tem muita variedade Desde barato ao caro Mas aqui também tem Gente, aqui é tipo mercadão Olha que legal Eu nunca fui em São Paulo Mas tô me lembrando Os vídeos que eu vejo São Paulo Ó, é tipo mercadão E você pode comer aqui É aqui no São Nabarra Eu nunca cheguei aqui Olha só que fofo Eu vou tirar foto aqui Bonito, gente Ai, parece que aqui tem tudo Japonês Tem aqueles sanduíches grandes De mortadela Tem árabe, ó Doze Presuntos Coisas todas, sabe? Achei muito legal aqui É muito fofo Não conhecia E o peste também Só uma dúvida Quando a gente pede Pede esse peste Eu quero Meio quilo de atum Aí você pode Pede isso Mas pede o lombo Pede o lombo? Pede o lombo Pede o lombo Pede o lombo Lindo de mamãe A gente parou aqui Pra comer um pastelzinho E o Dani agora Foi pegar um Pro sanduíche de pernil E eu vou pedir Um filé mignon Com queijinho Depois eu mostro pra vocês Olha onde a gente tá Tem um lugar em frente Ao mercadão Que é um lugar De antiguidades, cara Olha só Que interpretário Olha esses rádios, cara Mudas antigas Olha isso Não, você não tinha O daqui bom Das antigas Olha Que legal Olha isso Uma antiguidade, cara Esse era de moeda, meu irmão Olha, devolução da ficha Muito maneiro Esse daqui Não é nem cartão O Dani tá dando banho de banheira E você tá fazendo xixi Igual a tartaruga, é? Fez xixi igual a tartaruga, foi? Cadê o... Olha a tartaruga lá Vai dar banho à tartaruga? Vai lá dar banho à tartaruga Ai, que lindo Tá molhando piu-piu Se molha a todo Vai, dá banho de mangueira Vai dar banho à folhinha Dá banho à folhinha Ih Olha as folhinhas Olha as folhinhas Vou pegar a tartaruga que gosta d'água A outra já comeu Olha a tartaruga lá Dá banho nela Dá banho nela A gente tá aqui no carro O Dani foi ver A gente foi lá na vó dele Ele tomou banho de mangueira Né, filho? Foi lá na vó do Dani A gente foi lá na vó do Dani Eu tô aqui chapada de sono Aí o Dani foi aqui pegar um negócio rapidinho Eu tô com tosse Gente, como tá quente hoje aqui no rio Eu tô com tosse Tá com tosse? Sim, eu tô com tosse É, você tá tossindo? É Mas eu vou pedir Você o quê? Eu vou botar o olhinho Não, não pode Não pode Não pode Não pode Não pode Solta o meu peitinho Solta você o meu peitinho, né? Eu Né? Tô morrendo de sono aqui Meu olho ainda tá inchado Olha isso, gente Enfim, daqui a pouco a gente vai pra casa Pra descansar um pouquinho, né? Tomar um banho Tomar banho de mangueira Tá fresquinho ou não? Né? Ih Cade, viu? Não, não, não vandei, não vandei... Ihhh... Eu já caí, vim! IAAAAAAAH! AHAHAHAHA! Caiu aê, cara! Chegamos em casa, tô aqui dentro do papazinho do Davi Macarrãozinho, vinho, tomatinho, brócolis Não é bebê? Ele com o dinossauro E com o celular Gente, quem nunca? Eu tô num processo de celular que ele não larga, sabe? Ele tá muito viciadinho Na verdade eu gosto de dar o celular pra ele só de manhã cedinho E tipo, olha meu olho, gente, tá bizarro De vez em quando, assim, é tarde Só que ele fica pedindo da hora que ele gosta de ver um dinossauro no celular Só que agora eu tô selecionando os desenhos que ele assiste Que às vezes ele mesmo vai procurando os desenhos Que vai buscando outros no YouTube E acaba parando os dinossauros meio violentos, sabe? E eu não curto muito isso Ele acha tubarão e eu acho que tá tendo um pesadelo com o tubarão Mas tem uns desenhos de dinossauros super fofos Que inclusive ensinam inglês São super educativos Né, filho? Vamos, vamos falar Que eu já tenho mostrado essa história de musiquinha As cores em inglês que ele sabe E de certa forma esses desenhos acabam me estimulando Também é bacana isso Enfim Mas assim, comer vendo o celular é uma coisa que eu não gosto de fazer Quem também tem me sofre com isso? Quem também tem esse processo que às vezes dá o celular pra criança Pra precisar de ela se distrair Mas eu realmente não curto Tipo, mesa de restaurante Pra distrair, pra deixar você quieto Eu não curto deixar ele com o celular Porque eu acho que isso não é legal, sabe? É tipo que um vício É um artifício pra criança ficar quieta E ele gosta de assistir em casa Realmente ele gosta É como se fosse um desenho na televisão Só que não tem na televisão E ele gosta de assistir no celular E eu só tô tendo cuidado realmente Na seleção dos desenhos que ele tá assistindo agora Porque eu já vi E ele adora ver agora Tipo, fundo do mar Tubarão Dinossauro come tubarão E ele fica Às vezes ele vai na piscina e fala assim Mamãe, tubarão Tubarão Eu falei assim Não, filho, não tem tubarão na piscina É só no mar E tubarão não come gente Falei, não, não come, filho Enfim Então eu tenho que tomar um cuidado Um pouco cuidado com isso Mas de resto Fazer o que, né? Tecnologia Hoje em dia é assim Mas eu demorei muito pra dar celular pro Davi Pra tipo, ficar usando esse artifício, sabe? De celular Nem joguinhos eu curto Ele também quase Ele só vai me ajudando de desenho e tal E eu gostava de só colocar realmente Guilherme Tadinha Quando ele era bem e bebê Depois foi pepa Agora ele tá numa fase de dinossauro mesmo Agora ele tá assistindo desenhozinho de carrinho Que é até fofo Porque eles falam em inglês Então eu acho que estimula isso Né? 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 Né?